Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o GUDU Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Se você não é inscrito, assine o canal E se você ainda não foi lá, facebook.com.br Me segue lá, curte a página do canal Isso vai estar ajudando demais Tá aqui a página do canal Lá no facebook, belezinha? Então é isso, sejam bem-vindos a minha, a sua, a nossa sexta-feira Não é mais nossa sexta-feira, né? Mas a sexta do invocador, a sexta de evocação E aí, o que vamos tirar hoje? O que vamos tirar hoje dessa sexta? Será que finalmente vai vir a real? Será que finalmente a real Lady Azul, a X1 O que será que vamos evocar? Bom, galera, antes de mais nada Antes de mais nada Aqui está, ó A bendita Valkyria de Água Também aqui contamos com a Kung de Fugiu Muito boa E aqui, né? A Fênix de Vento A Hell Lady de Fire Vamos ver o que está disponível aqui Pra ver se vale a pena Tem um Léo ali Opa, tem uns personagens interessantes aqui, cara Bem interessante aqui mesmo Né? Aqui temos um Arcane Mas nada me agrada aqui muito não Eu gostei Ah, está aqui, ó Olha ali Olha ali está Shazumi Eu gostaria muito dela, né? Mas vamos tentar aí Ver se a gente pega Né? A Kung de Fugiu aí Kung de Fugiu Oh, yes Kung de Fugiu Oh, yes E aqui está O Pioneer Né? Fica da mãe aí Galera, é o seguinte Antes de evocar aqui Fazer as evocações aqui Eu vou Falar pra vocês Né? Eu concluí aqui Como é que está o evento de vocês aí? O meu Da loja antiga da mágica aberta Né? Eu terminei E Faltam 4 dias Pra terminar esse evento Foi um evento Que teve 15 dias aí Pra acontecer Né? É bem interessante Porque A maioria dos eventos Vai vir dessa maneira aqui Pra dar as moedas Certo? E Aqui, ó Finalmente Ó Vou recolher aqui 30 vezes Uma vez que completou Aqui, né? Falei, cara Eu pensei que eu ia poder Pegar mais vezes Essa moeda aqui E não pode Entendeu? Daí, paciência, né, cara? Que nem aqui, ó Completei, ó 30 vezes E eu queria fazer Essa Mestre Kairos aqui Mais algumas vezes Mas eu vou fazer aí Pra ver se Por exemplo, né? Contaria Só que não Porque o que acontece? Uma vez que aqui ficou Completa 3 vezes Ele não apareceu Pra você pegar de novo Então Ficou concluído aí Esse evento aqui Das moedas Pra tá comprando aí Pedaços, né? Você vai vir aqui, ó E Que delícia Olha aí, ó, cara Que delícia Você pode comprar Quantos pedaços Você quiser, cara Mas É difícil Então vamos já Comprar aqui Já vamos gastar Essas moedas, né? Ah, mas no próximo evento Pode falar assim Ah, gaste tantas moedas Na lógica mágica De antiga Porra, daí eu comprei antes Cara, não tem problema Eu não sabia Então Gastei aí mesmo Azar E vamos lá, né, galera? Eu preciso De alguns monstros Pra food Então O que que é minha ideia aqui? É Fazer uma evocação exclusiva Já vamos evocar aqui Opa Nenhum raio Pegou um minotauro aí Vai virar de food Tô precisando mesmo Hum Nada também Ih, pegou Tá fraco mesmo aqui, hein? Vamos fazer aqui Um místico agora Vamos lá Vem a raio Vem a raio Eu não tenho raio Putz Mamute Eu tenho que pegar O mamute de fogo Pra poder Sei lá, cara De repente de fogo Olha, informação de fusão Não preciso mais dela Que eu preciso também Pra fusão aqui, galera, ó Esse cara aqui, ó E aqui também, né De luz Eu só acho muito diferente Muito ruim Eles não colocarem Pergaminho místico É Pra monstro de luz Móvel de luz, cara Muito ruim esse, cara E Beast Ranger O que que é Beast Ranger? Ninguém gosta desse personagem O personagem é fedorento Mas Paciência, né, galera? Aqui vamos ver se vê algum Nesfer Vamos ver o canal Vamos mudar o canal Vamos mudar Vamos só colocar aqui Pro pessoal se inscrever Aqui Não sei se vai dar certo Eu sei Às vezes dá Às vezes não dá Às vezes falha É, falhou Ficou miado É, uma dica, pessoal Que eu dou pra vocês É... Esqueci a dica A dica, galera É o seguinte Eu te dou 5 E vocês me dão 20 Ah, brincadeirinha É o seguinte Tô sem guilda E... Daí Tá foda Porque Eu preciso de uma guilda full farm E eu não tenho uma guilda full farm, cara Então eu tô meio triste Né É... Eu vou postar aqui até Procuro Porra, mano O cara pegou ali Uma quimera Esse aqui, ó Tá vendo? Eu fui parar pra digitar O cara tirou uma quimera, mano Fui parar aqui Né? Mano, dá nada Não tem problema Vamos ver se vai vir raio aqui Eita Não vem raio Porra nenhuma Vamos ver aqui Programo místico Só vem lizard Beleza Nenhum raio Segundo Vou colocar aqui Mais Vamos ver Ixi Pica-pia Nossa Essa sexta-feira tá foda Que tem live daqui a pouco Aí, vamos fazer mais Opa, o raio, cara Brilhou, brilhou Ai, caramba, velho Ah, veio essa Tudo bem Vem a Taiwish O de fogo, né O de fogo é interessante Mas Estou no modo Waze De Spare Fox Prodiza Speed E HP Bom, disse que Né? O Ushi O Uti Uti Gank Uti Gank Uti Gank Repligener Scrolls Deixa eu ver que o cara pousou aqui É, mais ou menos, ó Dá pra ver que ele vai usar a energia aqui E stun Então, cara Esse Taiwish aqui, cara Esse Taiwish aqui Eu não sei Ataca todos os inimigos Ó, levando seus medidores Opa, a zero Muito bom, cara Ó, todos os inimigos Diminui o medidor de ataque Caramba Que legal Como a XD30 Eita Exclusive ataque E é de vento E é de vento Pô, legal, cara Talvez sirva pra alguma coisa, hein Olha aí, ó Que legal Vamos guardar esse cara aqui Porque eu tô investindo em outros planos Tô com outras equipes Tentando pegar seis estrelas contra a galera aí Eu não sei Mas eu tenho algum Taiwish Aqui, ó Tenho esse cara aqui, ó Ataca os inimigos 3Ds com inferno É o Gupiong Eu já peguei despertado Se eu não me engano Esse cara aqui, cara Eu já peguei ele assim Despertado Então eu vou aqui Postar o O amiguinho dele aqui Olha aí Eu tenho a Sky Dancer Que é fogo Peguei no evento Peguei no evento Então vamos lá Deixa eu Jogar ele pra cá Que eu não vou mexer com ele Olha Só preciso ter uma ideia Preciso mexer ainda Com esse cara aqui, ó Eu não tive a oportunidade De mexer com ele ainda, cara Foda, né, mano Foda, foda Esse carinha aqui Eu tenho que colocar Eu tava mexendo com Com esse cara aqui Com esse nome Com a manca Coloquei ali Pra ver se conseguia Passar o negócio lá Mas Consegui fazer outras estratégias Outras estratégias Vou mandar ele pra cá O meu O meu bichinho Tá aqui, né Aqui, ó Vou coletar Esse daqui Vou coletar também O evento, galera Uma coisa que eu ia falar O evento tá dando Runas lendárias Eu peguei duas runas lendárias Muito ruim, cara Eu tenho que vender Depois eu mostro pra vocês, né Ué, mal ou ruim, cara Ficar clicando com o mouse aqui Porque, caralho Deixa eu guardar aqui Se vocês tentarem ver aqui, ó Olha o que eu tenho aqui De rainbow guardado Cara, não é brincadeira Mas tem muita coisa Guardado aqui A maioria é rainbow Tipo, eu tenho uns 30 Olha aí, ó Aqui também tem bastante Aqui é o que eu pensei Que eu ia usar No No teu mais, cara Foi muito rápido Eu nem precisei usar Vou usar o teu mais Sem estrela Pra aquele Ele que é forte Teu mais é forte Pra caralho Cara Eu não sei por que Que eu tô com sono Porque eu não dava com sono Konami Aqui também Eu não uso ela Aqui minha Hina Acho que ela tá Full habilidade já Ah não Ela não tá Full habilidade não Tá runada Full energy Tá despertado A habilidade é meio minha Que nem Passagem pra defesa É um post Ou não Sei lá Mas tá aí, cara Então, vamos voltar aqui Pra fazer vocações Tem mais 5 ainda Vambora Acabou aqui, galera Já era Não tem muito o que fazer Minha proposta ali É pegar a cooling Na cooling Cura muito Então Acho que é isso Porra, guardaélfico de novo Caraca, galera Inepacioso Pacioso Pô, podia vir Que mera, né Minotauro de novo Eu não vou gastar muito Só mais dois aqui Esse mais um só Grifo Puta que pariu Deixa Vou gastar só esse daqui Deixa pra Quando eu tiver Xazunes Aqui é o Ultraman Pau Evocaio Fato Tifo Vagabundo Caras É, percebe que eu não uso O que eu tô usando aqui Pros mapas, né Qualidade básica Tô aqui com a Sigmaris Que não está Com todas as milhares Full Não tá Não tá É, 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 não tá Mas pra mapa é melhor ainda É, tem um monte de bicho Que precisa deixar Seis estrelas Né, vocês estão sabendo aí E eu tava fazendo um event E a hora de fazer Ahn Pô, cara Esqueci agora Algumas runas aqui Eu vou ter que deixar Realmente É, essas runas Que já estão seis estrelas Eu vou ter que deixar Ela mais 15 Tem isso também É, eu tenho usado Bastante o Teomars Que eu gostei dele Cara, achei pra dano Assim, muito legal É, também Aqui o Sigmarus Eu não tenho usado tanto Cara, tadinho dele Vem Merece mais uma Concentração de runa Aqui, porque, cara Sigmarus Mas não tá Precisando de urgente E passa a runa Mas era isso Que era o vídeo de hoje Não veio nada de bom Veio Vocês viram lá Que veio o Samurai Vem Não vou ter Veio daqui Eu preciso ver Vanessa RTA Vanessa Rework Vanessa 2K 30K de HP Nossa, só runa merdinha Vem, cara Aqui, ó Pra variar, né Que era Violent Will Tá assim, né Com o turno Vendo que eu devia Andando fatal Que vai levar A Marte Mas não Projeto É do Ovo De uma rodada Olha aqui Ataco Em um Cozando A Hp Máximo Do inimigo De mil Ele fez por duas rodadas E aqui Ataco Uma espada E ela é suporte Né, cara Ela é suporte Ataco Uma espada Ela é suporte Uma espada Silo de fogo Automaticamente Ativada Silo de fogo É esse cara Aqui Aumenta a velocidade De ataque De uma galera Na arena Então assim Cara, tá aí A Vanessa Meio bostinho Vai ficar aí Quando eu quiser Mexer Eu tava tentando O PAK O PAK Cara Esse maluco aqui Eu até coloquei Algumas runas Nele aqui E eu tenho Que melhorar Essas runas Depois Que é o que Deu pra achar Agora Né, tentando Encontrar Que eu parei Com ele Eu fiz ele De velocidade É óbvio Que tá pouco A velocidade Mas eu fiz ele Com o Speed Achei bem interessante A proposta Né E vamos que vamos Né, cara Full ataque Mesmo Sem medo Aí Vamos ver o que rola Porque eu gostei Das habilidades dele Ele tá lá Pra Pra, né Tirar o Ataque dos inimigos Estanteio com uma chance Ele tá dando Ao meu HP E fez dano contínuo Né, cara Aqui ele tem duas habilidades Que ele, né Ataque dos inimigos O dano aumento De acordo 30% Pra cada Efeito maléfico Então Acho que o combo Assim, o melhor combo Dele assim Vai ser ele Junto com É Aqui, ó Eu esqueci o nome Eu esqueci o nome Dos personagens Com o bareta Né O bareta E ele ali Cara Maior quantidade Né O baretinho ali Cara Fechou ele Ele, o bareta E quem sabe Aqui a caçandra Né São dois de V Ou até mesmo Colocar ele Com o capitão Piratão Né Eu tenho que Despertar ele Aqui Pra virar o Galeon Né Água Veito Né Pá Só que o Galeon Também Tá precisando De runa Boa As runas Do Galeon Tão Uma Merda Tão Lixo Tão Lixo Eu não tive Mais tempo Por causa Do evento De ficar Farmando Né Eu tava Fazendo Lá Outros Objetivos Mas como Eu não consigo Mais nada No farm Eu vou Hoje fazer Aqui Mas morra Dos Kairos Só pra Fazer E ainda tem Que fazer O normalzinho Então é isso Galera Eu deixo Um forte abraço Aí pra vocês É Outro também Que é bem Interessante De tá colocando Ali Com 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 A cavabir Aqui eu vou precisar Desse cara aqui Vou precisar Da Colin Preparada Assim É Colin Cara Se eu tive Assim São quatro Na arena Né Eu posso Tá colocando A Colin O vampiro Ele E o Mareta Cara Tipo é o time de fogo E Fudeu né Porque o time de fogo Se eu pegar alguém Com água Lá Já era Mas pra isso Que estaria O Akababir Esse nosso Querido Akababir Vou até tirar Aqui Vou colocar Aqui o O bichinho Da alegria Da alegria Da motivação Pra upar Você vê que vai upar Pão 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 Mas é isso Galera Lembra Gostou Do vídeo Curta Curta Compartilhe Eu gostaria Eu gostaria De ter Os atalhos Aqui Pra Fazer A transição Rápida Não vai rolar Não vai rolar Não vai rolar Pra ir indo pra baixo Assim Nas transições Mas Enfim Aqui Não vai Mesmo Deixa eu ver O que tem aqui De volta Vou dar Cena 2 Vou colocar Ctrl Shift 2 Será que dá Agora Não vai dar O Ctrl Shift 2 Não Ah Ctrl Número 2 Tem dia Tem dia Tem dia Acho que Talvez Mas Não curti Muito Então Eu acho Que era Isso Eu vou Deixar Fazendo Aqui Sabe Vou mostrar Pra vocês Aqui Curtam Compartilhe Aqui A página No Facebook Galera Facebook.com Barra Godoficial Também Vocês podem Estar Indo Lá No Meu Twitch TV Né Ponto Não Barra Godoficial No Meu Twitter Galera Tá Tudo Nos Vídeos O que Que Você vai Fazer Você Vai Colocar Aqui Twitter Só Que É Godo Underline Não Sei Por Que Busca Esse Outro Aqui Cara Godoficial É Esse Cara Aqui Cara Esse Cara Aqui É O Esque Eu Não Sei Por Que Tá Buscando Essa Forrinha Aqui Cara Tem Que Tirar Esse Daqui É O Underline Tá E No Instagram Vocês Também Podem Estar Vem Pesquisando Aí No Insta No Instagram 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 Então Assim Só No Twitter Que Tem Gudu Underline Oficial De Resto Aqui Galera Né Tamo Aí É Nós Que Voa Tá Aí Meu Instagram Épocas De Musculação Cara Forte Equilibrado É Isso Aí Tem Época Da Zueira Tipo Futebol E Mais Tá Aqui Meu Twitter E Tá Aqui A Página Do Facebook Então Um Forte Abraço Fique Aí Com As Imagens Aí Do Vídeo Iniciado Aí Até O Próximo Vídeo E Foi Não Esquece De Sinar O Canal E Ligar A Sinetinha De Notificações Porque Sem Sinetra De Notificações Vocês Não Vão Ver Quando Chegará O Novo Vídeo Beleza Forte Abraço A Todo Lundo E Foi